Sr. Ministro da Saúde, Sras. e Srs. Deputados da Assembleia da República, Sra. Bastonária da Ordem dos Farmacêuticos, Sr. Bastonário e demais representantes de outras ordens profissionais, estimados representantes das associações profissionais dos países de língua portuguesa e dos países europeus, Sr. Diretor-Geral de Saúde, Sr. Vice-Presidente do Infarmed e demais autoridades de instituições públicas, Srs. Diretores das Faculdades de Farmácia e de outras instituições de ensino superior, Reverendo Padre Vítor Feitor Pinto, demais oradores e participantes neste Congresso, Srs. Membros dos órgãos sociais, da Ordem dos Farmacêuticos e Membros das Comissões, Srs. Presidentes das Associações do Setor Farmacêutico, de jovens profissionais e de estudantes de Ciências Farmacêuticas, Sras. e Srs. Jornalistas, Sra. Professor Reto Ferreira e demais colegas, Sras. e Srs. Excelências, começo desde já por pedir desculpa pelo meu miserável estado, mas eu ontem tinha ameaçado que havia este risco e, portanto, peço desculpa, irei fazer o melhor. Irei tentar conseguir não perder a voz nos próximos minutos. Em nome da Comissão Organizadora, compete-me dar-vos as boas-vindas e agradecer a vossa presença. O Congresso Nacional dos Farmacêuticos 2017 foi organizado para vós. É com a vossa presença que ele faz sentido, por isso, e usando as palavras do cantor, gostamos muito de vos ver aqui. Esperamos que o Congresso corresponda às vossas expectativas. Esperamos que, para além de permitir um reencontro entre colegas, o Congresso também seja uma oportunidade para compreendermos melhor a realidade farmacêutica global e, assim, melhor entendermos o papel que a sociedade espera de nós, hoje e no futuro próximo. Ser Presidente da Comissão Organizadora de um Congresso obriga-nos a papéis, às vezes difíceis e, nas circunstâncias presentes, ainda mais difíceis são. Especialmente para quem prefere uma certa descrição e não se centra particularmente mal com algum mediatismo, a ter estes olhares todos a olhar para aqui. São cerca de 1.800 participantes, a um dado recorde, e que mostra a vitalidade e o dinamismo da ordem dos farmacêuticos. Aproveito, por isso, esta oportunidade para agradecer o convite da Direção Nacional, através da Sra. Bastonária, que me fez para presidir a Comissão Organizadora Foi uma honra ter desempenhado esta missão. Espero ter estado à altura das vossas expectativas. Este momento também é difícil porque, como houve tantos a dar o seu melhor para que tudo corra bem, há um enorme risco de me esquecer de alguém na lista dos visados por merecidos créditos. Irei tentar contornar o risco, justificando-me com o curto tempo que temos para estas intervenções. Recorro a uma nota mais genérica, agradecendo aos membros dos colégios, dos grupos de especialidade e dos órgãos da Ordem Nacional e Regionais, bem como a todos os colegas que aceitaram integrar a Comissão Científica e, em especial, ao Professor José Moraes, todo o seu empenho e disponibilidade para coordenar toda a componente científica do Congresso. Permita-me apenas uma palavra especial ao núcleo duro que me acompanhou mais de perto nestes meses de preparação do Congresso. A Carla Torre, sempre incansável, nos dossiês mais delicados, a fazer a ponte entre terceiros e a organização e os órgãos sociais da Ordem. A Ana Domingos e ao Ricardo Santos, pela sua obsessão em garantir que tudo era tratado de forma e no tempo correto. E o Pedro Carvalho, pelo seu papel na área da comunicação e divulgação. É também difícil porque todas as tarefas que tivemos que passar, a mim competiu-me sempre o papel mais fácil de executar. A equipa local foi de uma eficiência e rigor no seu trabalho que não deixaram grande espaço nem preocupações para o Presidente. Estou-lhes muito grato e felicito a Ordem dos Farmacêuticos pela escolha. O Congresso Nacional dos Farmacêuticos 2017 aparece sobre o lema Medicamentos para Todos e tem-me perguntado a razão de tal escolha. Este parece-me ser o momento adequado para partilhar convosco o momento e o facto que mais nos orientou para este tema. No Museu Nacional Soares dos Reis, no Porto, bem junto às novas instalações da Faculdade de Farmácia, há uma pintura de José Malhoa que me chamou a atenção no momento em que fazíamos o estalinhamento do Congresso. Podem vê-la projetada na tela. Representa uma mulher corrente, ou pelo menos imaginamos que corre, pela posição do seu corpo e pelo lenço que voa. A pintura dá-nos uma ideia que está no sítio isolado, já que apenas se vê em os montes sem qualquer indício de habitações. A face da mulher é particularmente expressiva. Percebe-se o medo. Não o medo de algo que a persegue, já que a sua cabeça está muito orientada para a frente. Parece-me mais o medo de não chegar a tempo. A sua expressão é de quem leva algo urgente, vital para alguém. Talvez transporte-se algo na garrafa. A cor do líquido diz-nos que dificilmente será água ou vinho. A forma como a rolha da garrafa está fechada dá-nos a ideia de transportar algo precioso, demasiado importante, vital. Imaginamos que este será o motivo da pressa de transporte, da ansiedade por chegar. José Malhoa chamou esta obra o remédio. Com esta designação, facilmente imaginamos a razão da pressa da mulher. Corre pelos montes na esperança de não chegar tarde demais. Com o remédio que algum familiar ansiosamente espera e que terá ido buscar a uma botica distante e a pé que outros modos de transporte não seriam coisas comuns nesses tempos e nessas bandas. A pintura é de finais do século XIX, mas poderia ser de meados do século XX. O cenário não seria, com certeza, muito diferente. Esta pintura lembrou-me o muito que se mudou no acesso aos medicamentos em Portugal nos últimos 50 anos e o muito que os farmacêuticos contribuíram para essa mudança. Uma mudança que permitiu igualar a facilidade no acesso aos medicamentos desde as comunidades mais remotas às mais urbanas. Que nos nossos hospitais se procura garantir o acesso a tratamentos de acordo com as melhores práticas internacionais. Que as análises clínicas se tenham desenvolvido extraordinariamente com o impacto que todos reconhecem na melhoria do diagnóstico e na monitorização do impacto dos medicamentos. Que permitiu os avanços na área regulamentar e na produção industrial. Não ignorando o muito que foi feito, haverá por isso que ter presente o muito que continua por fazer. Não podemos ignorar hoje que estamos mais próximos de comunidades com realidades tão diversas no acesso a medicamentos e a outros cuidados de saúde do que estávamos do lugar da mulher representada na pintura. Não podemos ignorar as difíceis escolhas entre os tratamentos que existem e os que, individual ou coletivamente, podemos ou poderemos pagar. Não podemos ignorar que os circuitos de abastecimento de medicamentos são cada vez mais complexos e que, num quadro de aumento de procura, as falhas de abastecimento podem ser reais e graves. Não podemos ignorar que o avanço do conhecimento científico nos abriu explicações para doenças raras ou chamadas incuráveis que hoje não podemos deixar sem cura. Tal como no passado permanece atual o objetivo dos farmacêuticos trabalharem para garantir o acesso a medicamentos para todos. A diferença reside apenas no nosso espaço de intervenção. As condicionantes são outras e precisam de ser entendidas para garantir a todos os medicamentos que precisam. Daí termos entendido que este objetivo continua atual e que este Congresso deveria servir para o reafirmar. A forte desejo dos colegas a este Congresso é um sinal do empenho dos farmacêuticos nesta visão. É também um sinal que hoje, tal como no passado, os farmacêuticos portugueses têm e devem ser vistos não como parte do problema, mas como parte da solução. Bem-haja! Aplausos Aplausos Aplausos